Você já pensou em um tempinho de cough break aparentar 10 anos mais jovem? Pois é, isto já é possível. Para saber como é que isso pode acontecer, nós viemos até o consultório da doutora Kelly Castilho, aqui em Porto Alegre, para saber dela qual é este milagre. Quase um milagre, não é doutora Kelly? Porque nós temos aí uma tecnologia maravilhosa que hoje permite sim que a gente possa rejuvenescer, aparentar muitos anos mais jovens sem cortes, não é? Tudo bom? Tudo bom, Eliane. Então assim, realmente a gente tem uma tecnologia para aqueles pacientes que não querem se submeter a uma cirurgia plástica ou não podem se submeter a uma cirurgia plástica. Então hoje em dia a gente tem à disposição o fio de ácido poliláctico, que ele está se tornando uma nova opção de tratamento, digamos um dos mais modernos tratamentos em termos de rejuvenescimento facial. O fio russo, búlgaro e o de ouro, é um fio que ele fica permanente no rosto da paciente. Ele era preso por um ponto cirúrgico e mais ou menos passar de mais ou menos um ano, oito meses a um ano, esse ponto cedia, né? E o paciente praticamente morre com aquele fio ali dentro, porque o paciente ele não é biodegradável, né? Já o fio de ácido poliláctico, ele é um produto totalmente compatível com o nosso organismo, então ele não tem riscos de rejeição, porque o ácido poliláctico nada mais é que um sintético do ácido láctico. E nós possuímos o ácido láctico no nosso organismo. Então a diferença é que o fio de ácido poliláctico, ele fica no nosso organismo reagindo por mais ou menos dois anos. Após dois anos, não tem mais resquícios desse fio no nosso organismo. Essa é basicamente a diferença. E quando nós falamos em fio, nós estamos falando principalmente em solucionar a questão da flacidez facial, não é? Isso mesmo. Então o fio, ele é muito utilizado para flacidez não só facial, mas também corporal. Então tem colegas que usam, tem mais essa prática de colocação do fio em partes corporais. Então em termos de face, a gente usa para pescoço, para papada e para todo levantamento de terço superior, terço médio de face e terço inferior de face. Ele é muito utilizado para flacidez facial. Então aquelas pacientes que se queixam do bigode chinês, o suco, a gente fala de lábio mentoniano também, aquela dobrinha que faz aqui, papadinha, flacidez de pescoço, é um procedimento que o paciente faz em mais ou menos 30 minutos. É considerado um procedimento de coffee break, né? É um procedimento simples em termos de procedimento cirúrgico, né? Não é um procedimento que requer muitos cuidados, muitos exames, né? É um procedimento que a gente faz com o paciente acordado. É uma anestesia local, uma anestesia de dentista. E um procedimento muito simples. O paciente sai daqui e ele vai e continua com as suas atividades diárias. Nós já queremos saber, né? Onde mais as mulheres estão colocando o fio de ácido polilático. Bom, ele pode ser usado para flacidez de abdômen, flacidez do braço, aqui na regiãozinha do tchau, e glúteo. Então muita procura também para se colocar nessas regiões. Mas o foco mesmo do fio é a parte de flacidez facial. O fio, ele vai agir, ele faz um pico de produção de colágeno a partir do quarto mês. Então é um procedimento que o paciente, ele não fica caracterizado. Ah, o paciente fez fio. Então é um procedimento totalmente descaracterizado. A pessoa não fica aquela estigmatizada, como por exemplo, ah, aquele paciente fez botox, fez preenchimento. Não. A pessoa só vai saber que você fez o fio se você contar. A única orientação que a gente faz é que o paciente sai do consultório com um microporezinho, que ele vai manter por dois dias, no pontinho de entrada. Então dá para disfarçar bem. Maravilha. Se a sua amiga disser que foi dormir e dormiu bem, acordou maravilhosa, você já sabe, né? Mas brincadeiras à parte, doutora Kelly, isto, apesar de ser hoje um procedimento simples para o médico, tem que ser realmente feito com a técnica correta e com todos os cuidados necessários, um conhecimento próprio da anatomia. Porque mesmo uma coisa aparentemente simples pode lesar estruturas da face em mãos inábeis. Então só o médico realmente tem um conhecimento de exatamente a estrutura onde o fio vai ficar, onde vai entrar, sair, por onde ele sai, não é? E os melhores pontos ali, então, a serem restaurados nessa flacidez facial ou mesmo nas outras áreas de pitose aí do corpo, não é? Mas me preocupa muito ainda, por isso eu gostaria de enfatizar, essa questão de vermos muito por aí as pessoas falando em fio e tem esses vários fios, né? É fio russo, é fio de ouro, é o fio silhuete, que são marcas, são todas marcas. Mas este fio de ácido polilático é o que realmente dá esse aspecto natural e não precisa ser refeito, digamos, de certa forma, não é? Porque ele se desmancha e solta ali, não é? A senhora me mostrou uma foto bem bacana aí do fio em uma estrutura de microscopia maior que a gente pode acompanhar aqui. Vamos mostrar pra você o que é o fio e o que ele faz, porque as pessoas devem estar bem curiosas aí pra saber. Então, Eliane, aqui tá a estrutura do fio, tá? Ele é composto, eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver direitinho, ele é composto por alguns cones, tá? Acho que nessa foto aqui fica melhor. O tamanho bem aumentado, porque esse é microscópico mesmo, né? É, o fio, na verdade, ele é como se fosse um fiozinho de cabelo, tá? Então, ele é um fiozinho de cabelo com vários cones e entre cada cone tem um nozinho. Esse é o diferencial do fio de ácido polilático para os demais fios, tá? Então, o ácido polilático, esse fio exclusivo, né? Porque tem outras marcas, tem várias marcas de fio de ácido polilático, mas essa marca em especial, ele possui esses cones com esses nozinhos entre eles, que é o responsável por fazer a tração da pele e a produção de colágeno. E só essa marca tem esse tipo de tecnologia? Isso. Seria o melhor? Seria o melhor. Tem outros fios que também são de ácido polilático, porém, eles não têm esse cone tão ajustadinho por meio desse nó entre eles, tá? Ele tem o cone, mas ele não faz toda essa tração que esse fio de ácido polilático faz. Então, a gente tem que ter cuidado também, porque pode ser que tenham clínicas ou, né, que ofereçam aquele barato sai caro, sabe? Que fala que é um fio, mas não é o fio que realmente faz uma tração adequada para a pele. Então, eu gostaria só de deixar claro para o pessoal de casa, porque como existem muitos produtos, muitas vezes não reconhecidos pela Anvisa, o ácido polilático, o fio de ácido polilático e todos os produtos que eu trabalho, obviamente, são autorizados pela Anvisa. Esse fio especial é um fio americano e ele tem o selo de liberação pela Anvisa, que é o órgão que libera ou não o uso do fio de qualquer produto aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. Ele passa por um processo de qualidade, né, de seleção de qualidade e, então, para o paciente ficar tranquilo. Então, assim, é muito importante, então, a gente trabalhar com produtos que tenham esse selo de certificação da Anvisa, né, porque nenhum produto que seja feito em um laboratório clandestino vai ter esse selo. Então, a gente se preocupa, um bom profissional, um bom médico, ele vai estar sempre procurando bons laboratórios e que sempre tenham esse selo para a gente poder trabalhar com segurança. Mas, a gente quer ver, então, na prática, como fica. Teria como nos mostrar alguns casos aí, doutora? Teria, sim. Eu tenho algumas fotos de congresso, né, então, às vezes eu mostro essas fotos e os pacientes falam, ah, mas tem Photoshop aí. Não tem, gente. Essas fotos são de congresso, tá? Então, é impossível que tenha algum Photoshop. O fio, então, como vocês viram, ele é um fio reto. A gente faz um pontinho de anestesia no ponto de entrada do fio e nos dois pontinhos de saída. É uma anestesia local, ela é uma anestesia que bloqueia um pouco o sangramento, então, por isso que o pós é mais tranquilo. E é um procedimento bem tranquilo a anestesia. Eu digo que a parte da anestesia é a parte mais chatinha, porque o resto o paciente não sente. São pontinhos apenas. Pontinhos, né? Então, existem vários tipos de marcação e de colocação do fio. Depende de quanta flacidez o paciente possui, do tipo de rosto do paciente. Tem o rosto quadrado, tem o rosto triangular, tem o rosto oval. Então, pra cada paciente tem um tipo de marcação, tem um tipo de posicionamento do fio. Então, é muito adequado. Não é porque a sua colega colocou um fio aqui e outro aqui, que você vai colocar o mesmo. Não, tem várias marcações. Tá? É. Aí que entra o conhecimento, né? Da anatomia, o médico que pode reconhecer realmente os melhores lugares de acordo com cada biotipo. Cada biotipo. Porque, às vezes, chega a amiga da amiga que fez, né? Aí ela diz, ah, doutora, mas a minha amiga colocou um fio aqui só. E eu vou ter que colocar dois? Eu digo, é, porque cada rosto é um rosto e cada paciente tem a sua necessidade. Dependendo da idade, quem sabe, colocar três ou quatro até, né? Sim. Isso é um ponto muito importante. Porque, às vezes, o paciente coloca dois fios e gostou muito daquele resultado. Porém, como ele sabe que o fio dura dois anos, ele me pergunta, posso colocar mais um fio, né? Pra fazer nessa estimulação de colágeno? Não pode. Eu conheço colegas, até médicos, né? Que tem seis fios de cada lado do rosto. Tá. E o legal disso, pelo que eu entendi, é que não é só um fio, assim, que dá aquela puxadinha básica. É um fio que tem o ácido polilático, como o nome diz, que estimula a produção do colágeno. Então, não é uma maquiada, uma puxadinha só. É realmente produção de colágeno que vai se perdendo com o passar do tempo, não é? Isso mesmo. Então, o ácido polilático, diferente dos demais, que os demais tracionam, né? E, depois de seis meses, aquela tração cai e o fio fica ali. E o fio de ácido polilático, ele traciona e produz colágeno. Ele faz um estímulo da produção de colágeno por dois anos. E ele próprio se desmancha. E ele vai se desmanchando. Então, ele vai fazendo essa reação com a pele, produzindo colágeno. O pico da produção de colágeno é no quarto mês. E, depois, ele vai se dissolvendo, o organismo vai absorvendo esse frio até, mais ou menos, um ano e meio, dois anos. Olha só. Então, em vez de envelhecer dois anos, você vai, nos próximos dois anos, rejuvenescer, não é? Que maravilha. Diferente, então, do fio russo, não é? Que fica como que o corpo estranho, não é? Debaixo da pele, não sai mais. Isso. Os outros, os demais fios que não são de ácido polilático, o paciente, eu digo mesmo, é chato a gente falar essa palavra, mas o paciente morre com ele. Porque ele não é biodegradável, né? Então, o ácido polilático, não. Em dois anos, não tem mais nenhum resquício do fio ali dentro. Maravilha. Bom, a gente vai fazendo um breve intervalo, porque, depois dos nossos comerciais aí, eu quero pedir que a doutora Kelly mostre, na prática, o que é possível fazer. Ela traz pra gente aí, alguns exemplos que foram obtidos e mostrados no último congresso da área. E nós vamos trazer, é claro, pra você. Estamos de volta e continuamos a conversar com a doutora Kelly Castilho, em seu consultório aqui em Porto Alegre, que, gentilmente, nos cede aí o seu espaço pra nos trazer informações a respeito de rejuvenescimento. Especialmente hoje, rejuvenescimento facial, que, né, eu estou empolgada aqui, doutora Kelly, né? Se eu ficar mais jovem aí nas telinhas, né, já tá aí o segredo, né? Mas, eu quero conhecer, assim como os nossos telespectadores, né, sobre o fio, como ele pode realmente ajudar nessa questão da flacidez facial, aquelas mulheres mais maduras, ou mesmo, às vezes, mulheres jovens, que já têm um grau de flacidez importante em função do tabagismo, e de outros fatores, às vezes, genéticos, né, ou mesmo o bigode chinês, como tu falaste. Não só mulheres, mas homens também, não há? Então, podes mostrar pra gente aí o que que tu trouxeste do último congresso? Vamos sim, Eliane. Eu vou mostrar pra vocês, então, as várias marcações que a gente pode fazer com fio pra resolver essa questão de flacidez facial. Como você falou, e é bem isso mesmo, não é só pra mulheres, é pra homens também, não é só pra mulheres a partir dos 40 anos, Então, muitas vezes, pós uma gravidez, né, pós gravidez, o rosto da mulher, não só o corpo, sofre uma certa mudança e sofre flacidez. Então, a gente pode usar o fio de ácido polilático após a amamentação, né, porque ele é totalmente ajustável ao nosso organismo, tá? Então, vamos mostrar. Existem vários tipos de marcação. O padrão clássico é a marcação reta, né, a gente pode colocar no terço médio do rosto pra correção de bigode chinês, tá? Pode-se usar uma marcação mais retangular pra correção de suco, a gente fala, é o suco naso, é, lábio mentoniano, que é essa dobrinha aqui, que é a continuação do bigode chinês. Existem outros complementos, a gente pode colocar dois fios com marcações diferentes, então, a marcação de mandíbula. Essa marcação de mandíbula que a gente faz, ela é mais usada pra gente definir mais o ângulo da mandíbula e tirar um pouquinho dessa pitose, dessa flacidez que a gente fala da bolsinha de gordura, tá? Então, a gente usa essa marcação, faz uma boa definição da mandíbula, dá uma boa rejuvenescida e já ajuda um pouquinho em papada. Aqui é pra flacidez de pitose de pálpebra. Então, aquele paciente que não quer se submeter a uma blefaroplastia, né, que é a cirurgia de retirada do excessinho de pele, ele pode, então, colocar o fio. O fio também tem várias formas de colocar em pálpebra. Esse é o padrão retangular. O padrão, deixa eu fazer um pit stop aqui, né? Essa questão da pitose da pálpebra superior poderia ser aliada ao Botox, por exemplo, que também dá uma levantadinha na pálpebra? Perfeita pergunta. Na verdade, o fio, pra mim, como profissional, é a última opção, porque muitas vezes eu consigo resolver só com Botox. Seria pra aquele paciente que é extremamente alérgico, que nenhum tipo de toxina, porque o Botox é uma toxina. Existem vários tipos de toxina. Uma pra paciente que é muito alérgico, porém o paciente, às vezes, mesmo essa toxina que é feita pra paciente alérgico, o paciente não tolera. Então, ele não tem outra opção, ou cirurgia plástica, ou o que sobe pra ele? O fio. Maravilha, então, vamos a gente. Esse é o padrão ouro, então. É um padrão que eu gosto muito de usar. A colocação é muito simples, né? Não requer tanta agressão na hora de colocar o fio. E é uma marcação ideal pra quem tem muito bigode chinês. Então, são dois fios de cada lado da face. É o padrão mais utilizado. Pescoço, então, aquelas mulheres, aquele senhor que tá se queixando do pescoço. O pescoço tá começando a enrugar, ou já tem aquelas marquinhas da ruga, né? Essa certa flacidez que incomoda. Então, o padrão é a gente colocar, em média, dois fios. Dois fios já dá aquele estímulo de produção de colágeno. E pode ser associado a um fio na papada. Então, já vai dar aquele contorno facial e aquela rejuvenescida no pescoço. Pronto. Não precisa mais brigar com a papadinha. E o principal é que não precisa se submeter a uma cirurgia. Porque uma lipo é maravilhosa, é perfeito, né? Você faz, sai toda a gordurinha. Porém, tem aquele pós. Muitas vezes tem que usar aquela faixa, tem o incômodo, né? Então, o fio, não. O paciente faz em mais ou menos 30 minutos. Ele já terminou o procedimento. E ele vai pra casa, ele continua as suas atividades normal. Maravilha. E a lipo também tira a gordurinha, mas a flacidez continua. Então, de novo, está aí, pelo que vejo, a vantagem do fio de ácido polilático. Maravilhoso. Isso mesmo. Então, é matar dois com eles com uma cajadada só, né? Então, a gente faz essa retirada dessa gordurinha, da bolsinha de gordura, da gravidade, que a gente fala essa bolsinha da gravidade, e estimula essa produção de colágeno. E nessa estimulação de produção de colágeno, vem aquela pele maravilhosa, que muitas vezes a gente vê na televisão essas artistas com aquela pele lustrosa, harmoniosa, mais firme. O que que é? É o ácido polilático, muitas vezes. Ponto, desvendamos aí os segredos da beleza pra você. Mas eu tô louca pra ver, doutora Kelly, porque tu estivesse me mostrando há pouco aí, né? E a gente é curioso. Isso aí. Então, vamos lá. Eu só quero deixar claro aqui o paciente de casa, entender, é uma forma bem simples do paciente entender. A gente faz um buraquinho, o orifício de entrada na pele, a gente tem essa pelezinha fininha, e o fio, ele vai entrar logo abaixo da pele. É bem na gordurinha, por isso que não dói. Porque tudo que a gente coloca dentro da gordurinha não dói. Então, o paciente vai sentir só a picadinha da anestesia. Isso é importante, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à dor, né? E aí, não querem saber, né? Sabendo que não dói, já é maravilhoso. É um procedimento que eu digo que dói menos que Botox. E realmente, quem já fez ou quem for fazer, vai me dar essa razão depois. É um procedimento que o único chatinho mesmo vão ser as três picadinhas da anestesia, e depois o paciente não sente dor. É mais uma aflição, porque ele tem esses conezinhos, que a gente entra com o cone e tem que tracionar, tem que puxar a pele. E na tração, o paciente sente um desconforto, mas não é dor. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema da bolsinha da gravidade. Então, esse senhor tinha esse problema após o uso do fio. O problema tá totalmente solucionado. Essa é uma foto de mais ou menos um mês após a colocação do fio. Esse senhor eu gosto muito. Então, essa é a foto já de congresso, né, do próprio fio. A gente vê o mesmo problema de flacidez após um mês. Eu gosto muito desse exemplo, que aqui a gente vê essa senhora com uma flacidez geral, mas também mais da bolsinha de gravidade. E aqui, sim, a gente vê esse estímulo da produção do colágeno. Como a pele tá mais bonita, como ela tá mais viçosa. Isso, e tirando a flacidez também. Então, esse é o caso típico do fio de ácido polilático. Esse aqui eu gosto muito também. A paciente ficou tão feliz que ela até já mudou a cor do cabelo. A gente vê. Então, a paciente com o bigode chinês. E aqui, após o fio, essa qualidade de pele, de textura, de tudo. Realmente, parece 10 anos menos, né, uma foto e outra. Mais jovem, estou aí. Essa senhora eu gosto muito, sabe? A gente vê realmente uma flacidez, aqui chega a fazer uma depressão. E após um mês, olha como é que tá essa diferença. Desculpa, essa foto é imediatamente após. Olha, imediatamente após. Imediatamente após, tá? Aqui... Saiu muito feliz. É, essa saiu feliz. Essa paciente também, ela acabou de levantar da maca. Então, pode ver até que ela tá vermelhinha aqui, pela manipulação da pele. Uma paciente que tinha um suco, o bigode chinês, né, bastante marcado. E após levantar da maca. Já ficou sem o suco. Já ficou sem o suco. Agora, imagina ela voltando após um mês, depois de quatro meses também, após o estímulo da produção de colágeno. Quatro meses já vai ter produzido bastante colágeno nessa pele, vai estar ainda mais linda. Isso. É o pico da produção de colágeno. Ele começa a fazer aquela produção após a colocação, vai produzindo, produzindo. Chega no quarto mês, ele tá ali, a produção de colágeno a mil, né. E aí, é no quarto mês que eu costumo dizer que o paciente mesmo tá bem rejuvenescido. E dura uns dois anos o efeito. Isso, em média de um ano e meio a dois anos. Olha só, um exemplo mais lindo. Olha essa aqui, então. Olha a textura dessa pele. Então, a gente olha e diz assim, mas eu não sei o que ela fez direito. Não é retiduplastia, porque não tem cicatriz nenhuma, né. O que será que ela fez? Isso é o legítimo ácido polilático. Né, essa textura da pele mais firme, mais viçosa, essa atração. Isso tudo parece até mais magro. Parece até mais magro. Bom até você ter tocado nesse assunto de mais magro, que muitas vezes a gente fala assim, o paciente gordinho, né, que tem aquela bochechinha mais caída. Pode colocar o ácido polilático? Pode e deve, porque ele vai tracionar e conforme a colocação, por isso tem que ser um médico totalmente adaptado ao fio, que tem uma experiência com fio, a gente consegue muitas vezes afinar esse rosto. Então, não é só para quem tem o rosto fininho, a gente consegue adaptar também. Essa paciente é clássica, tá? Ela tem essa flacidez geral de face. Aqui a gente pode ver a bolsinha da gravidade, né, logo após a colocação. Eu gosto de mostrar ela mais de lado, como é que ela já ficou. Isso imediato. Mas, é isso que eu quero que o pessoal de casa entenda. Após quatro meses, olha a produção de colágeno que ela fez. A cor da pele muda, né? Total. Tem brilho, tem viço, realmente parece uma pele mais firme mesmo. Eu digo que é pele de atriz, né, que a gente vê essas atrizes e a gente não entende, mas é isso aqui. Como que elas não envelhecem, né? Pois é, e como elas aparecem assim, uma hora para outra, né, com aquela pele maravilhosa. Então, tem para todos. Em casa também é possível, tá? É o segredo é esse, é o ácido polilático muitas vezes, né? Esse exemplo a mim é o melhor que tem. A gente consegue entender que em quatro meses tem esse pico de produção de colágeno e a pele é outra. Maravilhoso. Doutora Kelly, nós não temos palavras para agradecer aí a tua disponibilidade de estar conosco, trazendo essas informações maravilhosas. E eu aproveito para te convidar para estar mais vezes aqui trazendo outras informações, porque tem muitas novidades nessa área, não é? Nós ouvimos falar em esculptra, ouvimos falar em rejuvenescimento a laser e depilação a laser também, algo que agora é uma época, né, importante. E o próprio Botox, que parece já ser tão conhecido, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem ainda exatamente o que é o Botox. E o que é bom, o que não é, né, para que serve, enfim, não é? Então, eu, né, lhe convido para estar conosco aqui outras vezes no nosso Viver Bem. Eu que agradeço, Eliane. Então, primeiro, né, a confiança e a credibilidade de estar aqui falando, porque realmente eu sei que o teu programa tem só profissionais que sabem o que fazem, que estudam, né, que se dedicam para a profissão. É importante a gente estar sempre estudando, se dedicando, então, eu agradeço essa confiança. Eu é que agradeço, porque, afinal de contas, nós queremos que todos os nossos telespectadores tenham aí um belo sorriso no rosto, né, e se sintam mais leves, mais soltos, mais jovens, né, com as tecnologias que hoje nós temos aí à disposição e em muitas boas mãos. Então, fique conosco, nós voltamos daqui a pouquinho e esperamos revê-la em breve. Obrigada!